Aele вместе diria... Leque! AC! Cheguei nessa joça! Eu queria ouvir um... Tô com saudade da momói! Saudade de quê? Da centrífuga? É? Trouxe pelo menos amaciante? Ah, tio Chey Não, pra fazer muqueca Meu Deus! Tu acredita o Vilso só ficou uma semana arrotando bolinha de sabão Olha, meu sonho... Não tô mentindo, não. Meu sonho é tropeçar e cair. Cair aonde, mãe? Em cima de um velho rico pra ele me dar uma vida boa e me dar... Ó, transformação. Estou indo. Estou coitado. Vai lá, mãe. Vai logo. Vai, vai logo. Meu amor de Deus. Falando um monte de besteira. Ocupou nosso trocando aqui. Marraia. Marraia. Tu sabe muito bem que a nossa mãe não gosta que fique atendendo o teu celuladero. Vou falar que foi você que mandou. Ah, palhaço. Chegou chegando, né, palhaçona? Alô? Caraca, igualzinha a nossa mãe. Estou um pouquinho rouca só de tanto gritar com esses filhos imprestáveis. Ela faz bem. Que atriz. Quer encomendar pano de chão? Pano de chão? Pano de chão. O que é que você está fazendo? Sai do meu caminho. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você estava fazendo? Para! O que você estava fazendo? Mãe, para! O que você estava fazendo? Meu Deus do céu, mãe, para. Coitada da mãe. Foi a Brit que mandou. Eu falei, não vou atender. Insistiu. Eu falei, não vou atender. Michael está de prova. Ô, mãe, você não está percebendo que as ticas estão fazendo bullying comigo? Por que você se acostumou, filha, com isso? Por que você é mundo cretino que só sabe viver de bullying atrás de bullying? Chega não ao bullying. O que você veio fazer aqui? Eu estou fazendo aniversário de namoro com a Sonaira, né? E por que você não estava com ela no aniversário de namoro? Ela pediu por eu ir no aniversário de namoro com a bermuda que ela me deu no nosso primeiro encontro. Qual a bermuda? A bermuda dela, mãe. A bermuda que tem um rasgadinho e um negócio. Que é uma lista de amarelas e brancas. Essa? Cadê a bermuda? Não, não vi, não. Ela está andando sozinha, essa bermuda, né? Corre lá. Deve estar lá fora. Deve estar no bonde, tá? Parou, cara. A bermuda carona. Me deu com o maior carinho para eu usar. Se eu não encontrar essa bermuda para sair com ela no nosso encontro, meu irmão, ela vai acabar comigo. Aquilo ali é o Optimus Prime, ela transforma, aquilo ali me pega de jeito que ela fica no meu braço. Então, mãe, que história é essa que está vendendo pano de chão agora? Estou vendendo pano de chão para recolher, ajudar com os meus atrasados. Estou, estou com orgulho, trabalhando para uma empresa de limpeza. Para mim. Parabéns. Jura, deixa eu ver. Não, não trago para casa, porque seu papaizinho está bebendo água raiz achando cacatuaba. Que estranho. Eu não vejo a senhora fazendo demonstração nenhuma. Eu não trabalho no lar, eu trabalho online. Eu estou trabalhando, um dia eu faço todos os vídeos e depois eu vou em fascículos. Mãe, não acredito. Tu está se prostituindo com essa idade, mãe. Meu sonho. Não sou porque não estou podendo, não porque eu não tenho corpo. Mãe, agora falando sério. Tu não arruma rápido o emprego nessa companhia de limpeza que tu está trabalhando, não? Não. Não estão precisando de modelo para papel de lixo. Ai, gente, olha, o ritmo está incrível. Vocês estão hilárias, mas eu vou deixar vocês sozinhas olá porque o chubaca está aberto. E olha, o meu salão está bombando, viu? Vai trabalhar. Vai, querida. Beijo. 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 Bom, gente, eu vou continuar investigando esse sumiço das minhas roupas que eu botei para secar no varal. Boa. Minha bermuda pode estar nessa leva aí. Quero saber onde ela está. Eu vou lá dentro, continuar nas minhas vendas online, que estão dos vento em popa, e vou comprar coisas que façam print, ter um tênis, um sapatênis e... Olha o show. Vocês, querida, passar bem. Passamos. Se tu emprestar o ferro, a gente passamos. Tu viu a bermuda? Eu não vi, Marraia. Isso está muito estranho, Marraia. Tu deu para o teu marido... Tu deu para o meu marido? Tu acha que tua bermuda dá no viço?